A partir dessa sexta-feira, a Prefeitura de Tubarão abriu uma concorrência para conhecer uma nova empresa que iria realizar o concurso público do município. A intenção é fazer uma licitação para que não haja nenhum problema, como ocorreu na prova passada, quando o concurso foi cancelado pelo Ministério Público, por não atender as normas necessárias, como por exemplo a dispensa de licitação da empresa responsável pela realização das provas. Esse expediente é o que se inicia hoje, depois de conhecermos o vencedor, a empresa que fará o concurso, deflagraremos o novo procedimento. Ricardo explica que o processo será semelhante ao antigo, inclusive serão as mesmas vagas ofertadas à população. O concurso segue a mesma condição, até porque o município já justificou todas aquelas necessidades, não há nenhuma vaga nova, todos os cargos ali postulados são cargos reais, hoje ocupados por temporários. Apenas a intenção do município é corrigir essas contratações, transformar essas contratações temporárias em contratações efetivas. Segundo o secretário, ainda não é possível saber quando a prova será realizada. A expectativa é que a aplicação do processo ocorra em setembro. Quem já se inscreveu na prova anterior não vai precisar realizar uma nova inscrição. Então a todos que fizeram, fiquem tranquilos que serão absorvidos no novo procedimento. Aqueles que queiram, por qualquer motivo, desistir, trocar de cargo, qualquer outra alteração, a partir de hoje já está o formulário aberto no sistema da prefeitura, no site da prefeitura, para as pessoas inscreverem, fazerem os seus pedidos e terem as suas restituições nas contas indicadas. Obrigado. Obrigado.